Hoje o Galpão Crioulo te preparou um programa muito especial, revendo a história e a carreira de Oswaldir e Carlos Magrão, que comemoram com a gente 25 anos de história, lançando o DVD gravado ao vivo em Bento Gonçalves. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O vídeo uruguaiano é que vai recuperar o cinturão de Anderson Silva. Só um pouquinho, só um pouquinho. Estou preparado, estou me preparando. Só um pouquinho, Alice, a gente está gravando o Galpão Crioulo. A gente está fazendo um esporte aqui do ladinho. Entrevista, mas estou falando aqui que eu vou buscar a Goiága de Ouro com o Anderson Silva. É um momento muito especial, a gente está recebendo Oswaldir e Carlos Magrão, 25 anos. Oswaldir e Carlos Magrão. Claro, direto, hoje é um especial. Mas que maravilha, eu sou louco por eles, gente. E mais, eu participei. Eles estão aí, ao vivo, de cor, presente. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Mas a entrevista aqui. Quando ele foi a entrevista, Chê? Primeiro, vamos ali. Desculpa aí. Vamos ali, Chê. Oswaldir e Carlos Magrão. Olha quem está aí. Olha quem está aí. Oswaldir e Carlos Magrão. Não, não, não. E aí, não, eu lá, eu me atrapalhei, não. Cheguei a me emocionar. Você deixou a Alice lá? Abandonou a entrevista? Alice e Bastos, olha aqui, Chê. Não, mas é que eu participei. Claro, devagar. Mas tu é exibido, hein, Criê? Eu, junto, dividiram. Ah, por isso que ele largou a Alice e Bastos. Canto junto, vamos cantar aqui. Mas, inclusive, o seguinte, já que tu está aí, então... Já que está aí, volta aí. Canta aí, pode tocar. Vocês aguentaram ele no DVD também, é? Não foi fácil, não foi fácil. Pode tocar. Não me pergunte onde fica, onde fica o alegre, segue o rumo do teu, do teu próprio coração. Esquivar! Segue o rumo do teu, do teu próprio coração, segue o rumo do teu... Dá pra parar? Mas por que pararam? Vocês esqueceram? Vocês não sabem tocar mais essa música? Não, não, não. Você não está enganado. Você está colherando alguma coisa. Como será, mas? Eu sou bom de... Olha, eu... De vez em quando eu me atrapalho nas letras, viu, Chê? Eu sou bom de melodia, mas de letra... Por isso que eu decorei bem uma, né, Chê? Daí eu sou... É, por isso que a gente está trocando. É verdade. E não dá pra gente continuar, então? Eu acho que é o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, Neto. Vai lá dar a tua entrevista de Anderson Silva. Me espera aí, irmão. Eu vou lá. Alícia! Não, vamos devolver pra Alícia. Vamos devolver pra Alícia. Vamos lá. Vamos lá. Pega pra ti. Vamos lá pra Alícia. Vamos lá pra Alícia. Vamos lá pra Alícia. Tchau, tchau. Um abração aí. A gente continua aqui com Oswaldir e Carlos Magrão, né? Vamos voltar a falar sério. Como é que isso aconteceu, cara? O cara foi parar no DVD de vocês. O Guri chegou de surpresa numa das noites que foram todos os dias de gravação. E quando a gente começou a interpretar A Querência Amada, que é o maior sucesso ainda, né, da dupla. Esse rapaz adentrou no teatro. Com essa letra nova. Com essa... Com a letra diferente com a melodia da Querência Amada. Essa fixação que ele tem pelo Alegretti, né? Incrível. Parece que não há outra música mais. E não é Fagundes. E não é Fagundes. Tem bigode de Fagundes, mas não é Fagundes. O problema é que ele só sabe essa letra. Segundo ele, fala, né? É trauma de infância. É trauma de infância. É trauma de infância, né? É culpa da mãe dele. Ficava embalando ele e só cantava a mesma música. Olha lá.